48 horas acordado, isso é cachorro magro viznes, sem carteira assinada, isso é cachorro magro viznes, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Eu sou o Pargaminaria, trazendo pra vocês Farm Simulator 2015, e galera, no último vídeo de Farm Simulator aqui, eu cortei aquela grama, fez toda a bagaceira toda, mas no final, tem um problema no jogo e eu não tinha salvado. Aí eu tive que jogar tudo de novo, tava começando com as outras plantações, eu tive que esperar um pouquinho a grama crescer de novo, cortar, crescer e cortar de novo, e tudo esses negócios assim. Mas, eu tô meio gripado, então eu tô meio que falando tipo, tipo, prendendo o nariz assim com a mão, frágil também, vocês falam assim. É, mas, é, eu já, já usei esse implemento aqui, ó, eu já usei esse implemento aqui lá, eu já peguei os negócios, todas as paradas, eu vou usar aí de novo, vocês vão ver como é que é. Deixa eu só baixar aqui o som, aí. É, esse tanto de dinheiro que eu tô, vou baixar a mão aqui aqui, esse de dinheiro que eu tô é porque saiu duas promoções aí, de... De, de, uma de selada, não, uma de... Ai, esqueci o nome. É, uma promoção de canola, e uma promoção de selada. Selada tinha cento e poucos mil, e canola tinha mais de 175 lá. É, agora nós estamos fazendo os fenos aqui, o feno não, é silagem, é silagem pra coisa cá e tal. Eita, pico. Acelerei aqui, querendo. É, estamos fazendo os fenos de silagem aqui. Vamos esperar fazer. E tal, ele vai fazer sozinho, não. Grave. Tem que ficar no trator. Beleza. Vamos tirar ele daqui. Ele vai rodar ali e tal, vai pegar outro. E aqui vai fazendo, sim. Eu vou fazer essa pilha aqui inteira. É... Ele não tá caindo assim, ó. Ah, agora caiu. É porque eu não sei o que tá acontecendo, mas só que o jogo tá meio sem gravidade. Tá meio Minecraft, entendeu? Eu... Eu vou... Eu arranco um aqui, ele fica do mesmo jeito, não cai. Tá meio Minecraft isso aqui. Vou colocar esse bicho aqui. Vamos jogar esse aqui fora. Então, esse daqui é o silagem, que... Quando você vai fazer a mistura lá dos animais, aparecem lá, silagem e tal. É esse daqui. Ou aquela silagem de milho, que você vai fazendo e colocando, que... É uma pá de seis mil e quinhentos dá dez mil dólares. Nossa, que preguiça. É aqui uma pá de seis mil e quinhentos dá seis mil dólares. Ou dez mil. Dá pra fazer com aquela lá. Mas só que aquela silagem lá, ela é muito cara. Então, compensa fazer essa aqui de grama mesmo. Que... Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é melhorzinho, porque... Daí você não fica com a consciência pesada, viu? Se você gastou muito dinheiro. As vacas. As vacas comem ouro. Vamos colocar pra cá. Esperar de rodar ali. Bom... É... Nesse vídeo... Eu vou só comentar isso aqui. Porque no outro vídeo lá deu problema e tal. Se vocês quiserem ver, é só ir lá. É... Deu problema no vídeo. No vídeo não, né? No jogo. Daí eu tive que fazer tudo de volta. Tudo esbagaceio, tudo de novo. E... Não foi legal. E eu falei que eu ia fazer isso aqui. Eu já tinha cortado, eu já tinha enfilerado, eu já tinha feito tudo. E... Eu só passei na máquina. É... Quer dizer... Agora eu só peguei os fenos. Deu essas duas carreiras que estavam aqui. É... Eita, 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 eita. Só fazer uma parada aqui. Tirar uma printzinha, né, galera? Aqui, ó. Beleza. É... Vamos dar aqui. É... E no outro vídeo... Eu não tô usando o G27, porque vai ser um vídeo bem curto mesmo. É... Eu só vou fazer algumas coisas aqui. Mas eu tô jogando com ele aqui. Eu não vou fazer nada de... Ai, desgrava. É, eu tô fazendo esse... Parece um puff, né? Esse puff de sentar. Quem tá em casa vai saber, né? Quem já viu, quem já... Já fica esse puffzinho de ficar sentado na sala. Bom, antes que eu ia fazer isso aqui... Daí eu tava fazendo umas contas aqui. E... É o seguinte, eu vou ter que fazer... Terminar esses dois aqui. E vou ter que pegar uma fileira daquela pra fazer silagem. Porque... Lá tem bastante feno de grama. Lá tem... Pelo que eu me engano, tem 19. Feno de grama. E tem 11 feno de silagem. É... Rolo de silagem, não sei o que. 11, né? Então eu já fiz esse aqui, que deu 19. Esse aqui, que... Mais aquele um ali. Vai dar 19. E aqueles quatro ali, vai ser um de grama. E um de silagem. Deixa eu soltar aqui. E daí tem mais quatro pra me fazer desse aqui. Esse aqui é o mais demoradinho. Mas só que é o melhor. Por que que eu tô fazendo ficando tudo igual? Porque... Quando você vai fazer a mistura pros animais... É dois de cara. É dois de grama. Dois de silagem. E dois de palha. Então... Eu já deixo certinho. Pra não dar erro, entendeu? Coloco dois, dois e um já. Daí fica susto. Fica numa mistura boa. E também eu vou vender... Eu já vendi dois, né? Mas eu vou vender... Mais um negócio de ovelha lá. É... Lã de ovelha. De ovelha. Eu vou vender lá mais um pacote de lã de ovelha. Eu comprei a caminhoneta. Não sei. Eu não fiz vídeo nem nada com ela. Mas a caminhoneta padrão do jogo mesmo. Eu só comprei mesmo. Eu não sabia nem pra que que eu ia usar. Mas eu tava com vontade. Tava com vontade de gastar dinheiro. Falei, vou comprar. É... Eu comprei e tal. Agora eu achei uma utilidade pra ela. E... Provavelmente no próximo vídeo aí. Vamos começar com a silvicultura. Deixa eu jogar isso aqui. Provavelmente no próximo vídeo aí. Já vamos começar com a silvicultura. Eu... Eu... Demorei a começar aqui. Com a... Silvicultura. É que... Eu não jogava muito. E depois que eu... Comecei a fazer essas paradas aqui. Eu comecei a jogar mais. Eu comecei a gostar do jogo de novo. Mas... É... Eu vou levando aqui. O duro é quando acontece aqueles erros lá e tal. Deixa eu até salvar aqui. Deixa eu salvar. Bom, então galera. Voltei aqui. É... Deu problema de novo aqui. Quando eu fui salvar o Fraps. Que eu gravo aqui, né. Parou de funcionar. Ele só... Parou só e já... Já resolvi o problema. Não... Não fiz nada. É... Tá. Vamos esperar fazer mais esse daqui e aquele outro ali. Mas é bem rapidinho. Dá... Dá um pouquinho de... De... De tontura não. Pô... É... Dá um pouquinho de tédio fazer isso aqui. Mas é legal. Não é tão chato não. É... Sai daí. Propaganda aí. Beleza. Mais um feito. Vamos esperar aqui. Vai. Só mais um. E vamos pegar já... Outro negócio lá. De duplimento. Vai esperar fazer mais esse. Cadê ele? Vamos lá. O quê? Beleza. Já foi feito. Agora eu vou carregar os fênus até ali. Vou guardar esse aqui. Vou pegar esse equipamento aqui pra mim carregar os fênus até aqui. Vou pegar os primeiros de grama. Vou colocar aqui. Primeiro esses de grama aqui. Fazer uma viagem com os de grama primeiro. Beleza. Já pegou. Vamos dar uma chegadinha de pé de vaziada agora aqui. Essa mão aqui não tem físico. Eu prefiro. Essa garrafa ali. Vou se acionar aqui. Vou se acionar aqui. Beleza. Fiquem aí. Beleza. Vamos lá buscar o resto agora. Até agora eu já estou ficando de grama. Tem mais. Vai dar uma viagem mais quatro. Abrei a mãozinha aqui. Vai carregar. Vai oito feno desse aqui. Nessa máquina. Mais um. Aí já ficou tudo. Eu acho. Vem cá. Beleza. Olha o drift. Olha o drift. Vamos colocar aqui então. Vai entrar no drift. Eu não sei como é que eu vou colocar aqui. De lado. Será que é melhor? Acho que ia ser melhor lá. Deixa eu só ajeitar aqui. É que quando eu estou com a carga com o negócio lá erguido. Não vira. É difícil. Não, não pode ficar assim não. Droga, hein. Agora dá certo. Agora dá certo. Já abaixando aqui então. Vamos pegar aquele restinho que tem ali. E vamos colocar aqui para... Para... Para quando for usar aí. Eita. Batiu no bagulho. Colocando aqui já. Bom, galera, deu problema de novo no jogo Eu não sei o que tá acontecendo aqui Mas vou colocar pra reparar ali na Steam e tal Não sei o que Vou ver o que eu faço Mas era isso aí mesmo que eu ia fazer Eu não ia fazer muita coisa mais não Eu ia fazer só aquilo mesmo Mas é o seguinte então Vamos fazer assim pra me dar uma força aí Que eu não gosto de jogar o jogo Mas só que tá meio difícil gravar, entendeu? Eu não tô gostando de gravar farm aí não Mentira Mas só que é o seguinte Pra me animar mais ainda aí com esse jogo Que eu gosto de ir pra caramba Deixe seu like, compartilha E claro, como sempre Se inscreva no canal Não deixe de ajudar aí Quem precisa, beleza? Quem precisa, caralho Eu tô falando aí pra vocês se inscreverem Porque vocês curtem meus vídeos Senão vocês não estariam olhando, né? É isso aí mesmo e tal Então eu vou ficando por aqui Até a próxima E... Tchau 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 Tchau